Composição Paulo Santana Coitado, coitado é aquele que fala O que pensa, não pensa o que fala Com maturidade Caipira é o caboclo que tem faculdade Sua faculdade é a vida, minha gente Tem gente que estuda, mas não sabe nada Da vida, do campo e nem da cidade Caipira é o caboclo que fala engraçado Mas não quer dizer que isto seja errado Errado é quem diz, mas não quer dizer nada Que tem conteúdo e que tem qualidade Caipira é o caboclo que exige respeito Eu digo pra aqueles que tem preconceito Conceito de quem não entende direito O que ele faz, o que faz é bem feito Caipira é o caboclo fiel brasileiro Sua indumentária não vem do estrangeiro Qual usa botina, chapéu de roceiro Não imita ninguém, é assim por inteiro Eu digo pra aquele que é brasileiro Que dá mais valor ao que vem do estrangeiro Conheça o nosso caipira primeiro E verás que é melhor que o caboclo e o colasteiro Termina esses versos com esse apelo Vamos copiar o que é nosso modelo Dê mais importância ao caipira goceiro O que é nosso patrimônio brasileiro Aê, bom! Tio e Deus